Quem não votou e não justificou a ausência nas três últimas eleições ou não pagou as multas correspondentes tem até o dia 2 de maio para regularizar a situação perante a justiça eleitoral. E atenção, cada turno de votação é considerado uma eleição para efeito de cancelamento de título. Em todo o país, mais de um milhão de eleitores estão com os títulos irregulares por ausência nas três últimas eleições. No Rio de Janeiro, o total é de 119.734 eleitores. Na cidade de São Paulo, esse número chega a 118.837. O título de eleitor que não for regularizado será cancelado automaticamente pela justiça eleitoral entre os dias 17 e 19 de maio. Para resolver as pendências, o cidadão deverá apresentar no cartório eleitoral documento oficial com foto, comprovante de residência e, se possuir, os comprovantes de votação, de justificativa ou de quitação de multa. Para consultar a sua situação perante a justiça eleitoral, acesse tse.jus.br. Então, vamos lá.